Capitão Niguiri se apresentando pra mais uma missão de análise de qualidade, dessa vez temos dois lançamentos da mesma série quase, vamos assim dizer, né? Mas são de editoras diferentes. Eu lembro que quando eles anunciaram, eu lembro que uma editora fez a palestra dela, no caso a New Pop, e aí eles anunciaram a novel de Fate Zero. Beleza. Aí na mesma palestra, no mesmo dia, a Panini anunciou, a Beth Kodama anunciou que eles iam lançar Fate Stay Night, aí todo mundo ficou tipo, ok, né? Mesma série quase, e editoras diferentes, como é que vai ser isso? Que esquisito. Inclusive eu lembro que eu conheci Fate através de um jogo de Playstation 2, eu acabei viciando naquele jogo e meu inglês também já não era muito bom na época, então eu lembro que eu não entendia lufas daquela história, não entendia nada do que estava acontecendo. Mas eu lembro que eu gostava muito da Saber, logo de cara eu bati o olho nela e falei, essa menina é foda. O mangá de Fate Stay Night eu mantive no LAC, eu quero abrir o LAC com vocês, então eu ainda não sei como é que tá isso aqui, eu vou olhar pela primeira vez com vocês, eu completei acho que uns dois dias já. Mas a novel eu não resisti, gente, eu tava muito curioso, queria muito ver o que a New Pop fez aqui, porque ela capricha muito nas novels, e bom, vamos dar uma olhada, né? Eu vi que o da Panini já teve um marcador aqui, olha só que lindo, bonitinho, adoro a Saber. Mas enfim, vamos lá dar uma olhada na qualidade desses dois, e vocês analisam se vale a pena ou não comprar essas edições. Bom, o que eu posso dizer é que eu já garanti as minhas. Certo, pessoal, vamos começar então com Fate Zero, a novel da New Pop. Pela capa já temos uma ilustração muito bonita, né? Já vamos combinar. Uma lombada bem simples, com detalhe em azul. Na contracapa temos os ícones, que a New Pop costuma colocar em seus mangás, no caso é ação, aventura e fantasia. Classificação, gente, 16 anos, muita atenção, ok? E a sinopse aqui, tá bem? Quando a gente abre, já damos de cara aqui com uma orelha. No caso tem uma apresentação do ilustrador e do cofundador da Type Moon, que é a produtora. Também já temos página colorida, com uma fala, uma letra muito pequena, que eu fiquei meio vesgo tentando ler isso aqui, mas tem um parágrafo aqui, junto com o cálice. E já começamos com a folha de abertura da história, tá? Aqui no índice, detalhes coloridos. Aqui também, detalhes coloridos. E na divisão de cada ato, também tem mais ilustrações coloridas. Tem mais duas aqui, vejam só. Essa aqui, essa terceira foi a minha favorita, que eu acho que gostei bastante dessa. Tá muito bonita essa cor. Pessoal, o miolo é em papel avena, costurado, então pra você arrancar página disso aqui, só se você quiser. Porque tá muito firme, tá muito gostoso de ler, por sinal. O papel é bem macio, a encadernação possibilita você abrir a edição sem estragar ela. Tá uma costura muito bem feita. Aqui na outra orelha, no finalzinho, temos mais uma ilustração aqui. Vejam só na outra orelha. No finalzinho não tem nenhum extra com ilustração colorida, nem nada. Mas tá uma edição muito, mas muito bacana. Assim, pessoal, a coleção tem seis volumes, no formato 10.6x14.8, 11x15, vamos assim dizer, né? 248 páginas, preço de capa R$24,90. Ok? Espero que vocês curtam bastante isso aqui, eu não vejo a hora de ler a minha. Na verdade, eu não vejo a hora de ter tempo pra ler. Porque agora nós vamos falar de Fate Stay Night, da Panini. Vou abrir o lacre aqui com vocês. Eu ainda não vi nada disso aqui. Ainda não vi. Quero só ver o que me aguarda aqui dentro. Vamos lá, Crisaya. Já damos de cara com o marcador. Vejam só, da Saber. Dora essa personagem. E atrás, opa, atrás temos outra personagem, outra ilustração. No caso é Arim. Legal, eles não repetiram a ilustração, nem colocaram o título da série, colocaram outra personagem. Gostei bastante desse marcador. Com certeza eu vou guardar isso aqui. Vamos para a edição. A capa é a mesma ilustração do marcador, como vocês podem ver. Lombada. A lombada é simples, mas ela continua atrás, a mesma ilustração. Vejam só, não é capa espelhada. Valeu, Panini. Então assim, vamos abrir para ver como é que fica. Dá para ver bem aí. Vejam só a espada dela continuando. Eu gosto muito de quando a capa não é espelhada. Como eu já falei várias vezes aqui, para mim, capa é capa. Contra capa é contra capa. E quando eles colocam a contra capa, assim como no original, nós temos um material muito mais fiel. Temos também mais material para observar. No caso, temos uma nova ilustração aqui, diferente da capa. Isso é muito bacana. Tem uma frase aqui embaixo. Eu lhe pergunto, você, meu mestre... Bacana, né? Aqui no código de barras já tem a classificação, que é 12 anos. Vamos para o interior. Parte interna colorida. Vejam só. E páginas coloridas. Uh, legal. Tem o Shiro aqui logo no começo. Muito bacana. Página dupla com a Sabre. Certo. Tem mais páginas coloridas. Tem mais... Aqui já é o índice. Aqui já é mais simplesinho. Depois começamos com as páginas em preto e branco. Com a história, tá? Papel, gente, é o papel jornal tradicional que a gente já está acostumado, tá? Pelo menos não temos aquele problema com transparência. A impressão está bem bacana. Não vejo a hora de ler a minha edição. Eita, calma. Volta aqui. Certo, pessoal. Aqui no finalzinho, vamos ver o que tem aqui no finalzinho. Tem a ilustração da capa. Só que na parte interna, né? Você consegue observar melhor qual é a ilustração completa. Será que tem algum extra aqui? Vamos ver. Isso aqui... Deixa eu ver. Isso aqui é uma palavra do autor? Acredito que sim. Seja uma palavra do autor. Lembrando, gente, eu não li ainda. Antes que falem, ah, Capitano, peço atenção nisso aqui. Eu não li ainda. Isso aqui são extras. Vejam só. Isso aqui parece ser algum extra sobre a Type 1. Que legal. Não vejo a hora de ler isso aqui. Geralmente, eu começo lendo pelo extra, viu, gente? Eu não sei vocês, mas às vezes eu leio o primeiro extra. Já tomei cada spoiler, mas eu fico tão curioso quando o extra é sobre o estúdio, sobre a produtora, e eu acabo lendo o primeiro extra. Mas enfim, pessoal, Fate Stay Night está bem bacaninha. Está uma edição, vamos assim dizer, caprichada, simples e caprichada. Fate Stay Night é uma série concluída em 20 volumes de Dati Nishiwaki, produzida pela Type Moon, formato 13.7 por 20, 196 páginas, está bem generoso, vamos combinar, periodicidade mensal, preço de capa 12,90. Tá, pessoal? Lembrando que Fate Zero já pode ser comprado aqui na loja do Capitão Nigiri, é só vocês acessarem a página e mandarem o inbox de vocês, tá ok? O nosso frete é baratinho, com código de rastreio e seguro do pacote. Capitão Nigiri, mais uma vez, agradece a atenção de todo mundo, câmbio e desligou. Só quero saber quando é que eu vou ter tempo de ler isso aqui.